Estamos aqui diretamente da ilha de Jutuba Fazendo uma catação de turu Após a refeição normal, claro, né? Após a refeição normal Bora, pegue lá Esse aqui é o homem que pega no pau Esse, olha, esse Esse é o homem que pega no pau Olha aí, preste atenção Este caldinho que está caindo aqui E aqui cura doença de pulmão É, dá tesão Esse é o Viagra paraense Espera aí, tu fica aqui que eu te filmo Depois eu te mostro, certo? Olha aí, esse outro aqui Vira pra cá, tia Isso Aqui tem que ter parceria Esse aqui é o turu, pessoal, olha Puxa aí o turu Isso 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 Isso, mostra como é que come Aqui o parceiro está tentando Está tentando, olha Disseram pra ele que isso daqui é Viagra Espera aí, rapaz Bora, gente Bora lá, tia Não, quero ver o bicho pendurado Bora Puxa um pendurado aí Bora Olha aí, bora Que boi Bora, puxa Quero ver Vai Vai Isso Isso aqui é o verdadeiro Viagra Aqui, olha Aqui, olha Ele está nervoso Ele está nervoso Vai 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 Aí, ó Isso Isso Olha aí, varudo Varudo Está na área Está na área Vai Olha aí, campeã turu Bora Bora Bata Bate aí, cara Cê pau Olha lá Na manha Ele já diz na manha Porque quando eu rio o machado vai Então Uhul Olha aí, olha aí Olha aí Olha o turu Olha o turu Esse que é o turu Olha aí Olha esse daqui Olha aí Olha aí Olha aí Olha o turu Depois diz o que é na madeira pôr Bate, bate, bate Bate, bate aí É do É do